Olá, eu sou a Marília, eu sou de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul. Meu nome é Luiz Gonzaga Braguini, sou de Ribeirão Preto. Meu nome é Ricardo, eu sou de Brasília. Sou Cristiane. Olá, meu nome é Marcelo. Eu sou Vinícius. Nesta vida eu sou o pai dele. O meu nome é Sara, eu venho de Portugal e vim especificamente para fazer este curso. Meu nome é Eric Miura, sou de Ribeirão Pires. Foi uma experiência incrível, pessoal. Oi, tudo bem? Meu nome é Simone. O lugar é muito lindo e o que realmente mais me tocou aqui durante esses dias de vivência foi a organização. A experiência foi linda, foi maravilhosa. Quanto conhecimento que a gente pode ter e às vezes a gente não tem vontade de fazer as coisas, não segue em frente. A gente percebe que tudo realmente é feito com muito amor, com muito sentimento. E realmente leva daqui uma lição de convivência, de relacionamento humano. Isso que é o que mais ficou, que mais marcou para mim nesses dias aqui. Ele acho que abriu esse universo que a gente até então não conhecia, de possibilidades, vamos dizer assim. Que não é só da projeção astral, mas o que a gente faz com a nossa vida, o nosso comportamento. Então acho que é um assunto que é bem mais amplo do que só se projetar astralmente falando assim. Acho que me transmite um sentido, o sentido da vida, que eu ando à procura e que eu ando à procura. Cheguei aqui e fui recebida de uma forma inexplicável. A energia é maravilhosa, as pessoas são indescritíveis, a mensagem é profundamente individual e é de caminho, de sentido. E não há imposições, há só ensinamento. Foi assim, superou minhas expectativas. Eu acho que aqui, apesar de ser um curso de projeção astral e clarividência, eu acredito que isso é mais um detalhe, na verdade. Porque o que eles ensinam aqui e o que eu vi, na verdade, foi uma filosofia de vida. O que eu encontrei aqui? Assim, um conhecimento que faz todo sentido para mim. Eu entrei num espaço de cura, de compreensão enorme. Tive uma expansão de consciência enorme, de entendimento do funcionamento da vida, do que a gente precisa fazer para realmente progredir espiritualmente. Eu consegui encontrar aqui, em São Damião, um caminho. Não que alguém vá trilhar por mim. Eu tenho que trilhar, eu sei disso. Mas, consegui achar pessoas que podem me auxiliar nessa jornada. E aqui é isso que eles ensinam. Eles dão algumas explicações que você, a gente, às vezes não consegue enxergar. Só que aqui eles conseguem e você tem esse esclarecimento, esse conhecimento maior. Então, acho que é uma oportunidade, uma experiência que acredito que quem puder é só estando aqui mesmo para sentir. E foi uma experiência muito válida estar aqui em São Damião. São Damião é um lugar mágico. No momento que você entra aqui, tudo é encantador. As pessoas são encantadoras. Então, eu fiquei muito feliz de ter feito o curso com você. Porque juntos a gente vai mais longe. Com certeza. Obrigado a você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado a você. Obrigado. É muito importante você dar esse primeiro passo de querer aprender e de querer ajudar o próximo. Muito obrigada. E eu acho que isso é o que eu levo daqui. Uma mensagem de amor, de liberdade e de caminho, de sentido de vida. E por isso estou muito grata e muito agradecida. Obrigada. Moisés, é uma bênção e uma gratidão enorme poder estar aqui. É libertador. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?